Fala galera, beleza? Aqui fala que é o David Gomes, gente. Vamos jogar? Nada, nada de novo, tô falando isso. É, eu tô aqui então pra mostrar hoje pra vocês como é que eu faço as minhas animação. Então, ó, se minha mãe mudar aí eu tô meio doente, mas tudo bem. Então você entra aqui na pasta do David Gomes, que eu mesmo fiz, que tá demorando um pouco. Vai, enter. Aí, aqui vai mostrar essa tela. Você clica em aceptar. Opa, ah, mano, é só gravar o vídeo, né? Tô difícil, cara. Esse sprite aqui, ó, que eu cliquei agora, ele tá ainda em criamento, que é tipo o meu sprite. Então, aqui tem desde o cientista até... Opa, não tá mostrando, tudo bem. Até todos os personagens. Eu tô meio doente, tá, gente? Por isso. Ah! Esse daqui é pra você fazer a animação do sangue, ó. A GB da roda que fez isso. Aqui tem os cenários, ó. Aí... Ó, depois dos tiros, aí vem os sprites customizados, que são esses caras. Então... Levou. Então, gente, é... Aqui, então, aqui é tipo isso. Então, eu vou deixar esse sprite aqui pra download. Então, vamos lá. Então, eu vou criar um aqui, ó. Aqui. Ó, aqui em EFS, me deixe em 30. Aí. Coloca aqui sempre cor cinza. Não, eu dou esse cinza. Ou cinza mais claro, ou cinza mais escuro. Se não... Ó, tipo esse daqui, esse daqui não pode. Esse? Ok. E... Acceptar. Boa. Ok, então, aqui, você pega um desses sprites. Eu vou pegar o... Pegar o... Ó, sempre foi isso aqui. Eu pego o corpo e os dois pés. Aí, eu coloco o CTRL-C. Ou copiar aqui, com o botão direito, depois esquerdo. Vem aqui. CTRL-V. Ou... Ou pegar aqui. Aí, eu já fiz duas cópias. Que eu não preciso. Então. Como é? Tá gravando. Tá gravando. Nossa, mas fiquei muito na dúvida. Tudo bem, né? Tá gravando. Mano, mano. Pensei que tinha parado. Então, você vem distribuir capas. Aqui, no corpo, você sempre deixa aqui, ó. Um pouco. Mais pra direita, assim. Tipo, um pouquinho deitado. Então, aqui, você sempre... Aí, depois, você cria duas capas. Aí, você vem na capa de baixo. Que é a segunda. Você pega... Aí, você faz aqui, ó. Esse quadradinho que é só segurar. Opa. CTRL-V. Ó, não. CTRL-C. Não. Z. CTRL-C. Ou copiar, como eu falei. E CTRL-V. E eu... E eu... Não, não. Copie na área certa. Tá ok. E vou ficar assim. Aqui. Aqui... Aqui, já pega as mãos. Não deixa... Mano, eu vou fazer uma... Uma mão com uma arma. Tipo isso. Então, aqui, ó. Eu sempre pego um outro e coloco lá no fundo. Que é só segurar. Você vem em CTRL-V. Ou... Ou... Ou copiar ou colar, como eu falei. Então, vem aqui. É, você sempre deixa assim. É um pouco mais pra baixo. Aí, aqui, você vem e pega essa parte aqui. Que é pra... Que é tipo uma outra mão. Tá bom. E aí... Eu... Aí os... É... Tá bom. Tá ok. Deixa eu só procurar aqui. Meia que jeito de Sprite. Tá. Aí. Lá as armas. Eu vou pegar uma arma aqui. Vou pegar essa daqui. Lembrando, hein, gente. Ó. Esse... Esse pack que eu tô usando. Vai tá na descrição. E se tiver alguma coisa incompleta. Você lembra que tá em fase beta. Ok, gente? Tá em fase beta. Ok. Então, aqui, ó. Mais arma tá em cima da mão. O que a gente faz? A gente, ó. Clica com o botão direito. Vem aqui em organizar. E colocar enviar ao fundo. Assim vai ficar bem... Aí vai... Aí vai arrumar pra cá. Entendeu? Então... Então é o seguinte. Nosso personagem já tá feito. Já tá feito. Agora vamos criar o último... Agora a gente vai criar uma capa. Que é bem aqui. Que tá... Não leva a carpeta. Olha isso. Porque o meu... Eu não sei se... É, o meu tá em espanhol, eu acho. Aqui. Aí aqui, ó. A gente pega e coloca aqui. Tipo assim. É só clicar e levantar um pouquinho. Clicar, levantar um pouquinho. Clicar e levantar um pouco. Nem é obrigatório. É, não. É obrigatório só pra deixar organizado, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, hein? Primeiro. Sprite. Que é o cientista. Então, vamos usar o cientista. Como aí? Control C. Ok? Aqui é... Control V. Boa. Ok? Aqui, então, a gente... A gente usa aqui o... A gente vai distribuir em capas. Aqui. E aqui, ó. A gente sempre deixa um pouco mais deitado. Assim. Aqui deixa um pouco mais afastado. Aí. Aqui eu crio uma, duas. Uma. Duas. E mais uma que é pra outra mão. Que é lá embaixo. Então, aqui. Então, vamos pegar a mão. Então, eu vou pegar essa mão aqui. Opa. Então, deixa eu usar, tá? Pra desfazer o erro que você fez. Tá? Você pode selecionar todos. Pra poder arrumar a posição do... Do... Do personagem. Também. Aí, você vem aqui. Aí, pega outra mão. Aqui, a gente coloca sempre no primeiro. Porque ele não pode, é... É... Tá embaixo de ninguém. A não ser que você for pra, tipo... Fazer uma animação de outro jeito. Aí. Você pega... Aí, você pode pegar o rosto. Mano, sim. Isso foi eu que criei o óculos. Mano, porque foi... Porque eu não sabia, tipo... Opa. Porque eu não encontro nenhum. É o que mostro todos os sprites do jogo. Mas, tudo bem. Ok. Então, a gente já construiu o nosso outro personagem. Então, tipo... Eu vou... Tipo, vai. Aqui, agora, é só pra ciência. Ok. Então, pra fazer uma animação, você precisa ficar F6. Pra poder criar um novo frame. Que é bem esse daqui, ó. Tipo, vai. Peguei o corpo, certo? Aí. Aí vem. F6. Aí, ó. Nossa, mas aqui eu vou ficar tão... Não, deixa que... F6. F6. Ó, sempre assim, ó. F6. F6. E assim vai. F6. F6. É tipo isso. Não vou mais falar F6. Aqui. Aqui. Ok. Aqui, ó. Já vou explicar as ferramentas. Ok. Aqui, pra ver a animação, não é apenas clicar em entra e deixar. Olha. Não, tá ruim. Tá ruim. Porque os FPS caem. Então, aqui a gente vem Ctrl, Enter. Aqui vai esperar. Aqui, aqui falou que vai cancelar. Não, não consegue, porque eu segurei aqui. Aí mostra. Mostra a animação que eu fiz. Então, aí. Daqui a gente vai. Não sei se tá bom, né? Ó, se a gente retirar essa parte aqui, ó. Fica boa. Aí. Aqui. 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 Vamos clicar o CTRL, ENTER. Ok. Tá bom. Mas, David. É, mas... Nossa, olha o que eu tô falando. Tudo bem. Mas, as peças, mas tipo, o corpo não acompanhou. Como assim? O que eu faço? É tipo, isso aqui é tipo frame. Como eu criei uma nova carpeta, aí aqui vai ter outra. Assim pode acompanhar um corpo. Mas, antes disso, vamos aqui pras... Pras... Pras ferramentas. Agora. Tá bom. Clicando... Calma aí. Clicando aqui, ó. No botão... No... No mouse. No mouse preto. Ó, tipo. Clicando no mouse preto. É... A gente vai ter o... A gente vai... É tipo um mouse normal. Tipo... Tipo... Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Isso aqui é... É assim, é tipo, vai. É assim. Aqui mostra todos... Aqui, ó. Tipo... Um... Um... Olha aqui, ó. Um Shades 3. É o que mostra, tipo, óculos. Então, é tipo isso. Ok. Voltando aqui. Um mouse branco. Eu não sei pra que que serve. Realmente pra que que serve. Ó. Eu já sei que fazer assim pra pegar mais de um não pode, ó. É. Ah, eu já vou explicar o que é isso. O que eu bloqueio. O que é o... Esse olhinho aqui. Ok. Então... Nossa, tá carregando. O que tá carregando? Aí. Tá bom. Então aqui, isso aqui é o... Ah, tipo, o mouse. Tipo, você pode mover agora. É o seguinte. Esse aqui eu já vou usar na animação. Mas já vou explicar. Vai. O chicote. O laço. Ele serve pra quê? Você sabe... Ele serve só pra pegar, tipo, aqui. Aí eu quero que ele pegue essa parte aqui. Ou pega tudo. Aí pegou tudo. É tipo isso. Isso daqui. Isso daqui é mais pra desenhar, ó. É mais pra desenhar. Isso daqui é pra fazer um texto, ó. Ó. Viu? Então, isso daqui é mais pra fazer um texto. A linha. É mais pra fazer, tipo, cenário. É tipo isso. O quadrado. Ele é tipo um... Isso daqui é apenas pra fazer um quadrado. Lápis. Ele é apenas pra desenhar. No mouse, né? Bom... O pincel. É tipo pra desenhar também. E também tem esse daqui, ó. É tipo isso. Tipo... Pintei. 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 Aí, ó. Viu? Vai ficar assim. Mas eu gosto mais de usar o lápis. Quando vou, tipo, fazer uma animação diferente. Isso daqui é pros ossos. Eu não recomendo. Isso daqui é só pra pintar uma parte do seu desenho. Isso daqui é só pra recolher a cor. A cor. É. Isso daqui é pra recolher a cor. Aqui é pra apagar um desenho. Isso daqui não pode ser apagado. A não ser que você clica duas vezes. Aí, aqui, ó. Você pode escolher tudo e apagar. É tipo isso. A mão, que serve só pra você mover a câmera. Tipo, aqui. E o mouse. Não. E a lupa, que é pra diminuir e aumentar. Ok. Então, tá bom. Então, eu já vou explicar essa ferramenta. Deixa eu só aumentar aqui. Aí. Ok. Ferramenta, que é o mouse ali. Aqui a gente vai. Ó. Aqui. 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 Aqui a gente já levanta. Viu? Isso daqui serve pra mover. Então, a gente vai. Ah, lembrando. Tem uma câmera nova aí. Qual que eu coloquei também no pé aqui, ó. Calma aí. Aqui a gente já levanta a arma aqui. Aqui a gente abaixa a arma. Aqui a gente só faz isso daqui. A gente só vai só dar um tiro. Vamos ver como ficou. Ó, ficou da hora. Só ficou meio ruim a animação de levantar e abaixar, ó. É, ficou meio ruim. Então, eu vou arrumar aqui. Aí. Ok. Aqui. Vamos aí. Aqui. Aqui já levanta a arma. Ok. Aqui já abaixa. Outro. Ok. Aí aqui já vem outro tiro. Ok. Aqui a gente já coloca aqui. Ok. Vamos dar o couture enter e ver como ficou. Daí. Ficou da hora. Ok. Aqui, ó. Numa pasta de videogame. Eu coloquei um número aí, mas porém. Aqui, quando a gente for no... Mano, eu esqueci de colocar VK, mano. Porque eu excluí. Tudo bem. Então, eu vou aqui no sprite pra poder pegar. Que é o... Deixa eu ver. Caramba. Aqui, manda esse combat. Mano, é um aqui, ó. Mano, cadê? Não, ó. Eu posso escolher eles. Só que eles aqui estão dando bug muito. Muito bug. Toma aí. Ó. Seis, quatro. Olha. Mano, cadê? Não tá... Aqui, ó. Mano, descomba. Seis, ponto, cinco. É, cheat. Aqui a gente pega, copia VK. E vamos ver. Aqui a gente cria uma caperta. E uma camada. Ó. Se não dá o erro, tá de boa. Ó. Deu erro. Não funciona. Olha aí. Olha porque eu tô aqui no... Como é? Ô, mano. Preciso bloquear aqui. Toquei. É. Toquei. Então, como aqui não funciona, eu vou pegar um outro. Que é esse aqui mesmo. É esse. Tá bom. Então, aqui eu venho aqui, eu pego, copio, venho aqui e mando. Ok. Vamos ver se esse aqui funciona. Porque se funcionar... Aí, ó. É porque tá muito grande. Então, tipo... Ah, tá sim. Tá uma bosta. Aí, a gente vem aqui. E a gente pega o... Esse daqui, ó. Que eu tô clicando. E diminui. Diminui, diminui, diminui. Aí, deixa aqui, ó. Ok. Ok. Mas... Ah, mas tá muito coisa. Tá muito... Aqui. Acho que assim tá bom. Vamos ver. O pardão. É mais pra lá. Assim. Aí. Aí, ó. Agora ficou bom. Ok. Aqui eu clico em bloquear e não ver. Só pra não clicar e não mover a câmera. Assim, estraga. Ok. Então, vamos fazer o... O cientista. Aqui. Vai. Ok. Aqui a gente já vai cair um pouco. Ok. Calma aí. Vamos ver como ficou. Vamos ver se ficou bom ou ruim. Ó. Era pra cair assim, só que ele foi pra lá, ó. Fechei. Então, vamos lá. Vou dar Ctrl Z em tudo. Ok. Aqui é pra cair. Aqui. Ok. Aqui vira mais um pouco. Ok. Aqui. Levanta um pouco. Opa. Não. Outro Z, hein, gente. Pode se fazer o erro. Aí. Vamos ver. Falamos 19 minutos, fi. Tá até travando, fi. Tá. Ficou legal. Ok. Então, aqui... Já vamos fazer a animação aqui. Ok. Opa. Não, não, não. 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 Ok. Ok. Opa. Ó, aqui Já vem, aí aqui Aqui, tipo, tem também O sangue, aqui Pra isso de uma bolinha Depois daqui Aí vem aqui, ó Olha, vem aqui Aqui, ó Não, abaixa mais um pouco Ok Ok Vamos ver como tá ficando Olha, essa animação não é bem feita Com certeza, né Por causa que Que eu tô ainda em vídeo Porque eu tô ensinando A como é Fazer animação Ok Aqui a gente vem aqui Mas aí é o vídeo mais longo, fi Vai demorar o quê? Um Cinco dias pra fazer Ok 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 Aqui, ó Vem aqui Aí vem aqui Aí Vamos ver como ficou Ok, gente Então, ó Eu vou desligar a webcam Porque tá ficando muito pesado Então eu já vou desligar aqui Ok Então Aí eu vou deixar tipo uma timelapse Então Valeu Falou Até a próxima Aí no final do vídeo eu mostro Calma aí Deixa eu só fechar aqui a aba Fiquei Boa Já voltou Bom É o seguinte, gente Eu tô aqui É Eu tô editando aqui o vídeo Então Eu não vou mostrar a segunda parte Então vai ficar com o vídeo sem webcam Tipo uma timelapse Então fica com o resto do vídeo Muito obrigada Falou Fui Fiquei 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 Fiquei